Primeiro, uma audiência participativa dos três setores. O governo manteve a palavra e apresentou sua proposta em relação ao tema do DENOX, através do Ministério da Integração. Os parlamentares que aqui presenciaram, a bancada do Nordeste, quase todos tiveram uma passagem no debate hoje da audiência pública. E os servidores? A casa está repleta de servidores do DENOX, ou seja, nós fizemos os três membros participantes desse debate de restauração. O governo, os servidores e os deputados. E os senadores? Nós tivemos dois senadores. O líder do governo, o senador José Pimentel, o nosso senador Inácio Arruda. Enfim, acho que nós saímos dessa audiência com um ponto de consenso, que é a restauração do DENOX e o seu papel para o Nordeste, o semiárido brasileiro e para o país. Ou seja, nós temos total acordo que o DENOX se torne também uma instituição nacional para ajudar as outras regiões do país, mas mantendo a sua tecnologia, a sua experiência, que é fazer água no semiárido brasileiro. Portanto, eu estou muito feliz com a Comissão do Trabalho, que deu essa oportunidade de uma audiência participativa, uma audiência que mobilizou o Nordeste inteiro do Brasil.